Tecnologia ao alcance de todos. Esta é a proposta da Potenza Celulares, uma empresa de telefonia especializada em todos os tipos de serviços, desde configuração à venda de celulares. A Potenza Celulares, sua representante team para Marília e região, atua no mercado há oito anos com uma equipe treinada, visando oferecer um excelente atendimento e suporte para os seus problemas. Potenza Celulares, rua 9 de julho, esquina com a Carlos Gomes, próximo ao Terminal Urbano. A Potenza Celulares, rua 9 de julho, esquina com a Carlos Gomes, próximo ao Terminal Urbano.